Oi, eu sou a Fernanda Puteuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Vou fazer um vídeo que desde que a gente começou esse canal a gente pensa em fazer. Como fazer o feijão perfeito? Feijão é básico, mas nem todo mundo sabe fazer. Sempre tem um porénzinho, a pessoa fala assim, ah, eu sei fazer o feijão, mas falta temperinho, falta alguma coisa, não fica que nem da minha mãe. Bom, eu amo feijão. Eu já tenho algumas receitas de grãos aqui no canal, tenho salada de feijão, tenho grão de bico. E aqui a gente vai fazer um feijão clássico do nosso arroz com feijão do dia a dia. Aqui eu tenho 1kg de feijão carioca. Pode ser feijão preto, pode ser feijão vermelho, pode ser feijão rajado, pode ser feijão jalo. Em São Paulo o comum do dia a dia é o carioca e no Rio é o preto, não é o carioca. Eu deixei de molho desde ontem à noite, 12 horas de molho. Dica número 1, 12 horas de molho no mínimo. Mais do que 24 também começa a ser muito. Ah, escolher o feijão. A gente tava aqui numa briga, eu e minha irmã escolher o feijão, não escolher o feijão. Ela escolhe o feijão. Eu não queria mostrar porque eu não escolho o feijão, mas ela que escolheu o feijão. E tá aqui o que ela tirou antes. Tem um pedaço de milho, uns feijão feio. Hoje em dia eu ponho num pote bem grande o feijão, ponho bastante água e eu só tiro o que boia. Dou uma mexida assim com a mão. Qual é um dos problemas do feijão? Dá gases? Então a gente faz o máximo que a gente pode pra evitar que o feijão te dê esse desconforto. Esse molho tem dois motivos. Um, pra cozinhar mais rápido. Outro, pra melhorar a sua digestão. Então a gente troca sempre essa água. É uma água bem boa até pra regar as plantas, gente. Meu escorredorzinho vai escorrer meu feijão. Eu dou uma boa escorrida. Agora é o seguinte. Panela de pressão. Eu cozinho na panela normal porque o caldo fica mais grosso e fica mais gostoso. Eu vou cobrir com bastante água, colocar folhinhas de louro e cozinhar. Então aqui, na hora de cozinhar, eu ponho as folhinhas de louro. E como a gente vai tirar uma espuminha que vem por cima na hora que ele cozinha, eu gosto de enterrar as folhinhas de louro embaixo do feijão. Porque senão eu tiro a folha de louro nessa primeira fervura do feijão. Se você tiver louro fresco, então... Você acha na feira, às vezes o galhinho vem o louro fresco. Ou tem o luxo de ter no seu quintal. Quanto tempo vai cozinhar esse feijão? Boa pergunta. Depende muitíssimo do feijão. E a gente, normalmente, no supermercado, no feijão empacotado, a gente não sabe dizer. É muito difícil a gente saber de onde vem o feijão. A não ser que alguém que você conheça tenha plantado, saiba o quanto ele tá fresco. Então aqui, a gente vai ter que provar, como sempre. Às vezes, quando o feijão tá bem fresco, vai uma hora. Quando o feijão tá mais velho, ele vai até umas duas horas cozinhando. Se você quiser colocar na panela de pressão, depois de 12 horas de molho... Gente, isso é outra coisa. Não tenha medo de panela de pressão. É só saber usar que tá tudo bem. Primeiro, você não enche a panela de pressão até a tampa de água. Deixar um tanto livre pra circular o ar lá dentro. Deixa no fogo alto. A hora que pegar a pressão, você abaixa o fogo e começa a contar o tempo da panela de pressão. Vai, 10 minutos. Abre. Olha, vê se tá macio. Agora, a gente vai esperar ferver. Ele vai começar a formar uma espuminha aqui em cima. Eu pego uma escumadeira e vou tirando essa espuminha. Dizem que tem antinutrientes que estão nessa espuma. Dizem que dá mais gases se você não tirar essa espuma. Então, a gente vai acreditando. Vai tirando. Uma hora e quarenta cozinhando o nosso feijão. Ele tá maciozinho. Ainda falta um caldinho mais grosso. Aqui, gente, no meu pilão de pedra, pode ser picado na mão. Eu tenho oito dentes de ar. Eu vou colocar uma porção generosa de sal, porque é pra salgar um quilo de feijão. Primeiro, eu quero dar uma dica pra vocês, que é não temperem tudo isso de feijão. Quando você faz o feijão pra congelar em casa, a hora que tá assim, você pega, põe nos potinhos e enfia no freezer. Daí, você tempera a cada vez que você for descongelando. Aqui, eu já vou temperar tudo de uma vez. Põe o sal aqui em cima do alho. Já vou colocar um pouco de azeite, porque isso aqui facilita esse atrito do sal e o azeite, eles já facilitam eu amassar. Eu vou fazer uma pastinha de alho bem amassadinha e vou colocar lá dentro e deixar cozinhar um pouquinho. Nossa pastinha de alho feita. O nosso feijão, por enquanto, a única coisa que ele tem de tempero é o quê? O louro. A folha de louro que cozinhou lá dentro. Às vezes, eu gosto de colocar um dente de alho pra cozinhar junto, ele some lá dentro. E ó, a gente põe aqui o alho junto com o azeite e deixa dar uma douradinha. Queria explicar pra vocês por que não vai cebola no feijão. Sim, você pode pôr cebola no seu feijão. Só que se você colocar cebola no seu feijão, ele vai azedar muito mais rápido. E o feijão, ele tem uma coisa que ele azeda. Eu ponho só alho. E eu adoro o sabor só do alho. Mas você pode fazer, por exemplo, vai fazer com bacon o feijão. Você pode colocar aqui o bacon cortado em cubinhos e colocar o alho pra refogar em cima do bacon e jogar isso lá dentro. O alho, começando a dourar, não é pra ficar super dourado, tá? Porque senão ele perde também uma propriedade digestiva dele. Se você fritar demais, ele perde a propriedade que ajuda a digerir o feijão. Duas conchas do feijão, só o feijão, sem o caldo. E vou colocar aqui. É um truque de engrossar o feijão. Deixa dar uma aferventadinha junto. Nosso caldo aqui ainda tá ralinho. A gente vai pegar, ó, ele começou a fervilhar e vai amassar com a colher de pau. Eu já conheci gente até que põe isso aqui dentro do liquidificador, pra ficar bem uma pastinha. Não tem necessidade, você amassa bem aqui, faz um purêzinho do feijão. E a gente vai devolver isso aqui dentro, vai deixar cozinhar um pouco pra espalhar esse sabor do alho. E pra pegar o sal em tudo. Tá pronto o nosso teijão, é isso. Eu deixo ele secar bem, vou amassando. Eu gosto de fazer o seguinte, meu pilão tá sujo, né? Pego um pouco só do caldo, pra limpar o meu pilão. Põe umas duas conchinhas aqui do caldo, ainda morninho, né? E daí limpa esse restinho de alho aqui. Agora, ó, eu pego e jogo meu tempero aqui dentro e mexo bem. E volto essa panela pro fogo por mais uns 15 minutinhos, até dar uma fervida de novo, pra absorver todo esse tempero. Eu gosto também de pegar, essa frigideira tá um pouco suja ainda, daí eu pego aqui, ó, com o caldo, com tudo. Dou uma raspadinha aqui, qualquer sujeirinha de alho que sobrou aqui, e já volto. Agora aqui, vou esperar aqui mais uns minutinhos. Daí, depois que ele ferver de novo, eu vou experimentar e acertar o sal. Cozinhamos até daquela borbulhadinha, pra espalhar bem o tempero. Acertei o sal, não faltava muito. Vocês vão ver o próximo vídeo, é o arroz. Um arrozinho branco, básico. Arroz com feijão, um negócio tão gostoso, tão gostoso que... O nosso básico aqui. Tem a discussão, né? Arroz por cima, arroz por baixo, feijão por... Pra mim é arroz por baixo, feijão por cima, que o arroz é pra segurar o caldo do feijão. Mas cada um faz como preferir. Quando era pequena, eu preferia o feijão por baixo. Esse é o nosso feijãozinho básico. Espero que vocês tenham gostado. Poucas coisas são tão gostosas quanto arroz e feijão bem feito, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Façam depois e contem pra gente se vocês gostaram. Até a próxima, que vai ter arroz. Ah, a gente vai fazer mais um vídeo sobre feijão. Vamos fazer sopa de feijão, tutu de feijão. Vocês vão ver. Vem por aí. Às vezes o bacon vem com um couro. Você põe pra cozinhar junto com o feijão desde o começo. Aí você tira o couro pra comer. Claro, aquele couro você não come.